Oi, tudo bem? Eu sou Samila Velar, faço parte do time educacional da Botânica Mineral. Vim te dar uma super dica. Sabe a hora de fazer aquela massagem modeladora ou uma drenagem linfática? Aproveita e faça uma massagem ortomolecular bem potente. Você vai precisar do creme dinamizador da linha Anticel, do fluido dinamizador e a gente também vai dar um toque com o Leote. Vou mostrar a cor. A gente vai usar aqui um pouco do creme dinamizador. Vou pegar toda a região aqui de posterior de coxa. Vamos espalhar esse creme. O fluido dinamizador, ele vai facilitar para que a gente deslize e realize essa massagem com mais precisão, além de fazer muita rentabilidade do primeiro produto aplicado, que foi o creme dinamizador. Os dois produtos aumentam muito o descongestionamento desse tecido, auxiliam as trocas metabólicas e também favorece a lipólise. Então nós temos dois produtos muito potentes que você vai ter um efeito aí não só drenante, também destoxificante desse tecido, já auxiliando na perda dessa gordura localizada. Agora o toque que eu ia te falar é usar o mesmo borrifador de Leote diluído sobre essa pele, aumentando ainda mais esse deslizamento, para que você favoreça essa massagem, seja ela modeladora ou drenagem linfática, para você finalizar também os seus procedimentos. A rentabilidade do produto é muito grande e você potencializa fazendo uma massagem orto-molecular na sua cliente. Gostou dessa ideia? Botânica Mineral. A gente faz bem. E o bem.